O preço do leite no Brasil registrou um aumento de 1,4% em agosto. Isso por causa dos estoques lácteos abaixo do normal e uma expectativa de alta nas cotações. Cenário que deve se confirmar em setembro de acordo com o CPEA. Quem conversa comigo sobre esse assunto e traz um panorama da situação do produtor é a pesquisadora da área de leite do CPEA, Ana Paula Negri. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Muito obrigada. Prazer é todo nosso te receber. Ana Paula, quais são as principais razões que levaram ao aumento do preço do leite? Você acredita que a produção leiteira já sente os impactos das queimadas e da estiagem pelo Brasil? Isso. O preço do leite pago captado em agosto, como você comentou, subiu devido à menor oferta no mês de agosto. Então, nós tivemos um período de seca. Mais alongado e intensificado por essa queimada que ocorreu, principalmente no estado de São Paulo. Então, a produção já está, sim, sentindo os impactos dessa estiagem. Os pecuaristas têm enfrentado uma maior dificuldade na manutenção dos rebanhos. E o estímulo da atividade foi menor. Então, por isso que a gente já sentiu também os impactos. Você citou os pecuaristas. Como que eles têm sentido a relação de troca entre leite e milho? A relação de troca estava estável até julho, mas ela piorou agora em agosto. Ela caiu 2,7%. Principalmente por causa do preço do milho. O milho teve um aumento de 4% em agosto. Então, mesmo com o aumento do preço do leite, no mês passado foi necessário 21,6 litros de leite para adquirir uma saca de milho. Então, o que implica nesse cenário é que a atividade ainda está com um investimento bem desafiador. Ainda mais que a tendência daqui para frente é que os custos possam aumentar, principalmente por causa do clima. Outros fatores que vão impactar é o aumento no preço da energia elétrica, combustível, frete. Então, o pecuarista vai ficar mais cauteloso. Desses que você citou, qual que você acha que vai acabar pesando mais no bolso? Eu acho que a energia elétrica e o combustível acabam impactando mais. Para o leite a gente usa muito a parte de resfriamento, então acaba impactando bastante. Perfeito. Ana Paula, falando agora sobre a queda nos estoques de lácteos nas indústrias. Isso está influenciando o mercado e também os preços dos produtos lácteos, correto? Isso, isso mesmo. O baixo estoque dos lácteos também é um reflexo dessa menor captação. Os colaboradores que a gente consulta aqui no CPI, eles comentaram bastante sobre como a seca e as queimadas acabaram afetando a produção. E com isso, os estoques ficaram abaixo do esperado para setembro. O consumo, ele continua se mantendo firme, mas os preços aumentam porque está com menor oferta. Como um exemplo, a gente teve que o preço do leite UHT para o estado de São Paulo aumentou 7,6% em setembro. E agora, olhando já para outubro, qual que é a expectativa? A expectativa agora para setembro, para o leite ao produtor, é que esse aumento visto em agosto, ele ganhe força, ainda como um reflexo da estiagem, em conjunto com essa cautela que o pecuarista está de investir na atividade. E com o retorno das chuvas de primavera, já começam a estimular a produção. Então, para outubro, a expectativa segue sendo de aumento, mas com uma menor intensidade. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Ana Paula. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Mercado e Companhia. Muito obrigada. Um abraço.